Com essas... Faz 11 anos que eu estou na menopausa. Hoje eu quero compartilhar com vocês como eu venci a minha insônia. Bem-vindo a Com Saúde! Com essas três coisas, eu venci a minha insônia na menopausa. E quero compartilhar com vocês. A insônia na menopausa é relativamente comum, gente. Porque está relacionada com a alteração hormonais. Típico da menopausa, gente. Com a baixada do nosso estrógeno. Vem muitos sintomas e um dos piores, gente, é o quê? A insônia. Então, eu tenho aqui, gente, umas dicas infalíveis para você. Porque nesses meus 11 anos, gente, tem me ajudado muitíssimo a superar e até vencer. Porque a insônia ia dormir como um anjo. Você já despertou uma, duas, três, quatro, até dez vezes na noite como eu? E para voltar a dormir, gente, eu tinha que fazer até uma meditação. Mas não, tranquilo, gente, que eu tenho aqui uma solução para você infalível. Já contarei para você. Tá? Isso aqui, gente, é um sedante caseiro. Você tem que fazer, que eu já vou dar a receitinha para você já, já. Tomar 30 ou 60 minutos antes de dormir, gente. Eu tenho certeza que você vai dormir como um anjo. É isso tudo que demonstra que esse sedante caseiro te ajuda a aumentar o seu sono, gente. Porque ele tem uma substância que te seda e acorda, dorme, acorda. Não, esse aqui, se você dorme só de sete horas da noite, você vai levantar só sete horas da manhã. É simplesmente, gente, eu tenho aqui, eu compro de pacotinho aqui. Mas você, seguramente, que vocês podem encontrar aí, aí na... Sabe o que é? É a Valeriana, gente. Esse aqui, esse aqui é de onde eu vou, eu levo esse sedante para dormir. É muito bom para nós mulheres que estamos na menopausa, porque ele relaxa, ele é bom para estômago. E tem muitos outros benefícios que podem te ajudar para você que está na menopausa. É muito fácil de fazer. Você pode tomar toda noite, gente, de trinta a sessenta minutos antes de dormir. Simplesmente, você vai esquentar um pouquinho de água e vai colocar o pacotinho dentro. Então, pode ser também a erva, se você encontrar, gente. Tenho certeza que você vai falar assim bem, a Nete falou, gente. A Valeriana é um santo remédio para dormir. Aqui eu compro de caixinha, Valeriana. Nessa caixinha aqui vem trinta, gente. Eu pago mais ou menos dois euros aqui, que no caso deve ser dez reais aí no Brasil. Onde você levar? Se você tem problema de insônia, gente, Valeriana, que vai te salvar e vai vencer o seu insônia. Segundo que não pode faltar, gente, aqui para você ter o seu calmante, te vencer o seu insônia durante a noite, sabe o que é? Olha aqui, lavanda. Olha, gente, lavanda. Eu tenho aqui a erva que eu fui na montanha buscar chá de lavanda. Eu vou mostrar para vocês aqui a lavanda aqui. Hum, só de cheirar ele, gente, você já está sedada, já está acalmada para dormir aqui. Um chazinho de lavanda. Ai, hum, que delícia aquele chazinho, aquele cheirinho que entra para o nariz e já te deixa relaxada. A lavanda, gente, além de ser calmante, ele é bom para respirar. Ele é bom para problema respiratório e também é anti-inflamatório. Você pode tomar todo dia porque vai te calmar. Esse é um relaxante durante a noite. Ele vai te calmar para você ter aquele bom sono, principalmente se você está na menopausa e que tem esse problema na hora de dormir. Como preparar o nosso chazinho de lavanda? É super fácil. Simplesmente você vai fazer o quê, gente? Vai esquentar a água, vai pegar a sua ervinha de lavanda, como eu já tenho aqui, a sua ervinha de lavanda, né? Colocar aqui e deixar, gente, mais ou menos por 10 minutos aqui, tranquilamente. E tomar simplesmente 30 ou 60 minutos antes de ir para a cama de noite, gente. Você vai ter que dormir como um anjo. Outra coisa também que vai te relaxar de noite, sabe o que é? Ah, eu tenho aqui, vou mostrar para vocês também, de lavanda, que é aqui, ó. Aqui. Óleo de lavanda. Óleo de lavanda, você pega a lavanda, sabe o que você faz? Coloca um pouquinho do óleo de lavanda no seu travesseiro. De noite, gente, coloca um pouquinho ali. Gente, eu tenho certeza que em um minuto você vai estar dormindo. Eu faço cada dia aqui na minha casa. Eu coloco e durmo com... Me calma, sabe? Você se relaxa. Você dorme que você... Isso, meu Deus. Azeite de lavanda, gente, para ajudar a dormir. Coloca no travesseiro e um pouquinho aqui na fonte de vocês, que vai te ajudar muitíssimo. E terceiro, uma pauta para você dormir também, dormir... Sempre é deitar e levantar sempre, sempre na mesma hora. É um pouquinho difícil, mas para as pessoas que estão com insônia, gente, e na menopausa, é bom fazer sacrifício. E segundo, evitar também aqueles cochilos durante o dia. Aqui na Espanha é muito típico que as pessoas têm aquele cochilo durante o dia. Mas você que está com medo de insônia, é melhor evitar. Se você tem sono, gente, pega um livro para ler, vai fazer alguma coisa, sai para caminhar. Terceiro, nada de cafeína. Tira a cafeína de noite, gente. Café, T-verde, que é muito bom emagrecer ou T-verde, mas de noite não é aconselhado. Se você quer tomar T-verde ou café, é melhor sempre nas manhãs, até bom, porque acelera seu metabolismo e assim você também fica mais animada. Mas nada de noite. Jantar duas horas antes de ir para a cama, gente, é importante o negócio de acabar de comer, comer, chegar 11 horas do trabalho, encher barriga e depois ir para a cama. Não, gente. Você tem que comer sempre de jejum intermitente. Sempre comer duas horas antes de ir para a cama. Ir para a cama com barriga cheio não vai te ajudar você a vencer a sua insônia. E aí eu estou falando a minha experiência. E por último também, você pode tomar um copo de leite, porque o leite tem triptofano, que é uma substância que ajuda a relaxar, que te ajuda a favorecer o sono. Você pega um copo de leite desnatado, sem açúcar e coloca quentinho assim. Toma, gente, também uma hora antes de ir para a cama. Também isso também ajuda muitíssimo. Obrigada por você chegar até o final. Se você gostar desse vídeo, já sabe, não? Inscreva no canal, deixa aquele seu joinha, que na próxima semana vê todo o vídeo, você já sabe, todas as terça-feiras e sábado, gente. Um grande beijo. Tchau, tchau.